Fala galera, bem vindos a mais um tutorial do Clube do Design. Eu sou o Iago Maciel e hoje vou ensinar vocês como fazer um Bouncing Ball dentro do After Effects. Esse exercício é bem simples, por isso é indicado para a galera que está começando que faça esse exercício e entenda os princípios que ele traz. A gente vai começar criando uma nova composição, clicando nesse botão aqui. Eu vou renomear a minha para Ball e em preset você escolhe 1080 30 frames. Agora a gente vai criar um sólido para usar de background. Usando o atalho CTRL Y, mas você pode achar ele no menu Layer New Solid. Eu vou chamar de BG e colocar na cor branca, mas aí vai de seu critério. Beleza, aí em seguida a gente tem que criar bola. No caso a gente vai usar Ellipse Tool. Se ela não estiver aparecendo aqui para você, você pode clicar e segurar e ela vai aparecer. Então a gente vai centralizar o ponto âncora do objeto usando o atalho CTRL ALT HOME. E depois centraliza a Ellipse na composição utilizando o atalho CTRL HOME. Inclusive esse atalho eu uso muito, é uma mão na roda para mim. Caso você não esteja entendendo o que é o Anchor Point, ele basicamente vai dizer onde é o ponto central do nosso objeto. No caso você pode selecionar essa ferramenta aqui, que ela permite você mover ele livremente. Você pode perceber que onde eu coloco ele, esse ponto vira o ponto principal do objeto. Se você mexer ele vai acompanhar esse ponto exatamente. Beleza, então eu vou colocar ele aqui embaixo. Eu preciso fazer um movimento de achatar com ele. Agora a gente precisa mexer na posição. Como o movimento da bola que a gente vai fazer é quicando, então ela só vai mexendo no eixo Y, que é para cima e para baixo. Então você vai aqui na posição e separa as dimensões. Então o eixo Y fica livre para você mexer somente ele. Você não vai precisar lidar com o gráfico do eixo X na hora de amaciar essa animação. Bom, vou fazer o meu ball simbola aqui com um tempo de 20 frames. Você vai colocar o primeiro keyframe aqui no ponto zero, no eixo Y. O segundo no 10 e o terceiro no 20. Aí você aperta o N para limitar a sua área de trabalho aqui até o ponto 20. No primeiro frame a gente vai jogar a bolinha para cima, que ela vai cair, então ela vem de cima para baixo. Vai levar ela para baixo e no último frame a gente precisa repetir o primeiro. Que ela vai bater no chão e subir de volta. Então você pode ver que a animação está um pouco dura, né? A gente vai melhorar isso agora. Você vem aqui no Graph Editor. Aí você vai ter a representação visual do que a bolinha está fazendo. Caso não esteja aparecendo para você dessa forma, você vai clicar nesse menu. Provavelmente o seu deve estar em Speed Graph, que é esse aqui. Aí você vai lá e troca para Value Graph. Que em certas ocasiões ele é mais amigável para você mexer. Então a gente vai selecionar esses dois keyframes de baixo e apertar F9. Vai aparecer esses handles aqui, que é o que a gente está acostumado a mexer no Photoshop e no Illustrator. Então a gente vai clicar em cima deles e arrastar para dentro, segurando Shift. Esses keyframes de baixo são justamente os keyframes que a bola está em cima. Então a gente puxando esses handles para dentro, a gente está fazendo com que a animação da bola, quando ela está lá em cima, ela dure mais tempo. A gente está desacelerando a bola em cima. Parece bem mais suave agora. Certo, agora que a gente já resolveu a posição, a gente vai mexer na escala para dar uma gracinha a mais na animação. Põe o primeiro frame aqui na escala 100%. Lembrar de retirar ali o cadeadinho da escala para conseguir mover livremente os dois parâmetros. Faltando um frame para chegar na metade da animação, que a metade é o impacto, né? A gente vai esticar a bola para fazer o movimento dela descendo. Como é um movimento rápido, ela vai dar uma esticada para cima. No momento do impacto, a gente achata ela e estica para os lados. Não se preocupe, pode dar uma exagerada aqui nessa parte, porque essa é a intenção. Acho que 75 aqui vai ficar bom. Aí aqui a gente estica até um 145. Pulando mais um frame, a gente só copia esse aqui para cá. Porque ela vai estar fazendo basicamente o mesmo movimento de subir. Beleza, e no final você repete o primeiro frame. Vamos dar um preview para ver como é que fica. Pode ver que a animação está meio dura, está esquisito de ver. Então o que é que a gente pode fazer para melhorar isso? A gente pode selecionar todos os keyframes, segurar F9. Também acho que cabe um frame na hora que ela está subindo para dar uma achatada. Como se ela estivesse sofrendo resistência do ar. Aqui faltando mais ou menos 4 frames, para o final da animação a gente coloca esse frame, esse keyframe, para dar uma achatada nela. E é muito importante quem está começando, tentar criar esse senso em você, para saber quando a tua animação está boa e quando não. Vamos dar uma olhada como é que fica. Bom, no mais é isso, é um exercício bem simples, como eu disse no começo. A gente conseguiu chegar num resultado bem legal aqui. Não esqueça de seguir o canal do Clube do Design para ver mais tutoriais. Lá você encontra não só tutoriais de After e de Motion, mas como de Photoshop, Illustrator, Corel Draw. E manda aí para a gente seu exercício de Bouncing Ball. Valeu e até a próxima.